Ainda Hoje Ainda Hoje Ainda Hoje Em Cada Braça Do Eito O Coração Roçava O Peito Com O Vento No Ardoso O Milho Cresceu depressa Parecia uma promessa Na minha boca granando E no tempo da colheita Chiquinha e menina feita Era espiga se espalhando Numa tarde de pamonha Eu sem jeito com vergonha Já pressentia o perigo Fui buscar no milharal Mais milho para o cural E Chiquinha foi comigo Quebrando o milho na chuva Eu tropeçava nas curvas Do seu corpinho molhado Debaixo do pé de milho Com espigas do artilho Ficamos os dois atados Passou o ano E dessa feita Vou fazer outra colheita O tempo foi bom pro milho Enquanto os pés Soltam espigas Chiquinha solta a barriga Pra colhermos nosso brilho